A direção contínua que eu vou usar aqui para mostrar na palestra é uma ferramenta open source chamada Hudson. Alguém conhece o Hudson? Um, dois, tá bom. Então o Hudson é uma ferramenta que ela está numa comunidade que eu participo, que é essa comunidade aqui, Java Tools, que é uma comunidade internacional que está no java.net e essa comunidade tem mais de 800 projetos open source do mundo inteiro, desde frameworks até, são vários utilitários, qualquer coisa que ajude a desenvolver aplicações Java, tem aqui no Java Tools. Além de você ter um Twitter, tem uma newsletter semanal que tem dicas de como fazer, várias coisas. Uma das ferramentas que surgiu nessa comunidade é o Hudson. Bom, vamos lá. A agenda para hoje é a seguinte, primeiro vou explicar o que é a integração contínua e Hudson. Como é que a gente faz para instalar e configurar o Hudson para quem não usa, mesmo quem não programa Java pode usar o Hudson no seu desenvolvimento, vou mostrar como. Vou ensinar a vocês como fazer plugins, como integrar Hudson com ambientes físicos, como por exemplo com o Sunspots, que eu vou demonstrar aqui. E como é que você faz para usar tudo isso? Então, o nível de complexidade aumenta para cá, dependendo se você é mais nerd ou menos nerd, talvez você goste mais da parte de baixo ou da parte de cima. Essa palestra é extremamente arriscada porque eu vou fazer tudo online, vou desenvolver o código aqui e colocar tudo para funcionar, fazer a configuração. Pode ser que funcione e pode ser que não funcione. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a gente vai correr o risco junto aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a parte fácil da apresentação, que é só a teórica. Vou explicar o que é a integração contínua. Geralmente, quando você faz desenvolvimento, seja em Java, seja em qualquer outra linguagem, você tem uma coisa chamada repositório de código. Esse repositório de código pode ser um subversion, pode ser um CVS, um source save ou pode ser simplesmente um diretório compartilhado que você tem lá na sua empresa ou quando você está fazendo trabalho com os colegas de faculdade. Se você faz trabalho com pendrive, quer dizer, você está fazendo trabalho com um colega e vocês trocam código com pendrive, a coisa fica bem mais complicada. Então, se vocês ainda fazem isso, eu aconselho que vocês experimentem com um repositório de código fonte que vai facilitar muito a vida de vocês. Você coloca o código nesse repositório e quando você vai trabalhar, você pega uma cópia do código como aquela moça ali pegou. Esse outro rapaz aqui pegou uma outra cópia do código e cada um foi desenvolvendo. Essa moça que é mais esperta, depois de quatro horas de desenvolvimento, ela pegou e mandou a modificação que ela fez no código de volta para o repositório. Certo? Esse rapaz aqui se empolgou e começou a programar, programar, programar. Quarenta dias depois, ele resolveu mudar, mandar a modificação que ele fez para o repositório de código fonte. O que vocês acham que aconteceu? Será que o código ainda funcionava? Quarenta dias de desenvolvimento é muita coisa. É muito difícil que uma modificação que você fez em algum momento e você vai mandar para lá de novo, o código que está lá já é outro, está completamente diferente. E aí você entra numa coisa que a gente chama em computação de integration hell, que é você perde mais quarenta dias para tentar integrar aquele código que você fez com o código que estava no repositório. A solução para isso é você usar o conceito de integração contínua. O que que é isso? Primeiro, tudo que você faz, você comita, quer dizer, você manda para o repositório de código fonte todo dia, pelo menos uma vez por dia, você manda o código para lá. Só tem uma regra. Todo commit, quer dizer, todo o código que você mandar, tem que ser compilável. Mas não só compilável, ele tem que ser compilável e passar em todos os testes automatizados que estão programados lá. Em algumas linguagens, como Java, se usa muito o teste unitário, então você tem o teste integrado com o código. Então, duas regras. Primeiro, você tem que comitar todo dia. Segundo, todo o commit que você faz tem que passar pela build, que é essa compilação. O ideal é você fazer isso através de uma build automatizada. Vocês estão ouvindo? Parece que o microfone ficou baixo agora. Está ouvindo? Eu não tenho como aumentar o volume. Não sei se dá para aumentar o volume aqui. Então, existe uma coisa chamada build automatizada. O que que é isso? é você ter um software, que esse software vai lá no repositório de código-fonte, que pode ser um diretório compartilhado, qualquer coisa, pega o código que todo mundo fez naquele dia, compila esse código, passa os testes lá que tiveram programados para passar, tudo automatizado, sem nenhum ser humano interferindo, e se tudo passou, ele publica os artefatos em algum lugar. Se você está programando em Java, ele pode gerar o jar lá, as bibliotecas, e colocar essas bibliotecas em um repositório Maven, por exemplo, ou em um outro diretório compartilhado, onde você pode pegar e usar esses artefatos. Se a build não passar, quer dizer, deu um erro na build, não compilou porque você colocou um código esperando que estava de um jeito, e não estava mais, e agora não compila mais, essa ferramenta de build automatizada automaticamente manda um e-mail para a pessoa que quebrou a build, ou seja, a pessoa que mandou o código lá que não funcionava mais. Com isso, você fica com problemas de integração por, no máximo, um dia. Então, você diminui muito o esforço de integrar código e de trabalhar em equipe. Bom, o Hudson é uma ferramenta, existem várias ferramentas que fazem integração contínua, tá? Existem umas mais antigas, como o Cruise Control, Continuum, existem vários. Mas o Hudson é uma ferramenta open source, a licença dele é MIT, que ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ela permite que você faça construções ou builds de projetos feitos em qualquer linguagem, e você pode não só fazer compilações, mas também monitorar jobs externos. Por exemplo, você quer monitorar através do Hudson um job que é disparado pelo Chrome lá da máquina. A instalação é super fácil, tanto é que eu vou fazer a instalação aqui na hora. Ele tem vários plugins que você pode criar, já tem vários criados, é muito fácil criar plugins. E uma coisa rara em projetos open source, né, que ele possui uma boa documentação. E muito exemplo. Então, é muito fácil você criar adições ao Hudson. O site do Hudson é essa linha de baixo ali, tá? Eu deixo para vocês depois no final. Bom, como é que se instala o Hudson? É bem fácil. Primeiro, você faz o download de um arquivo OR, que é a aplicação web e Java, e você executa com o Java, com aquele comando ali que está no número 2, tá? Se você executar com esse comando, o Hudson vem com um web server integrado, chamado Winstone, que é aquele ali. Se você fizer assim, você executa o Hudson direto, sem nem sequer precisar instalar um web server. Se você já tem um web server instalado, como o de Iboz ou Tomcat, você simplesmente pega esse OR e instala no seu servidor de aplicação. Vamos fazer isso, então? Bom, deixei uma janelinha preparada aqui, que é onde está o meu diretório do Hudson. Nesse diretório que está aqui, vocês estão conseguindo ver? Eu tenho um OR aqui, que eu fiz o download lá do site do Hudson. Vou executar. Vamos lá. Acho que já está até aqui. Vamos lá. Executar isso aí, deve levantar um servidor de aplicação, se tudo der certo, né? Com o Hudson no ar. Vamos ver? Essa aqui é a página da comunidade Java Tools, tá? Se alguém quiser entrar depois. Tá aí, ó. Esse aí é o Hudson no ar. Vocês podem ver que não tem nada, né? Não tem nenhuma build programada ainda. A gente vai fazer ele aí. Por enquanto, é só uma aplicação web que eu posso começar a configurar. Bem rapidinho para instalar, super fácil. Próximo passo. Quando você sobe o Hudson pela primeira vez, se você não tiver configurado nada, ele vai colocar todos os repositórios e todos os arquivos de configuração dele num diretório que é o home de vocês, que se for no Mac ou no Linux, é til, né? O home.hudson. Se for no Windows, é lá naquele documento 17, nome do usuário. É o home do usuário. Quando vocês vão instalar, vocês não vão querer deixar toda essa configuração no home. Então, o que vocês fazem? Vocês criam uma variável de ambiente, chamada Hudson Home, e vocês apontam essa variável para um outro diretório. Quando vocês apontam, vocês startam o Hudson e aí ele vai criar esses diretórios aqui, dentro dos diretórios que vocês apontaram. Que é um diretório de plugins, onde vão estar todos os plugins instalados. O diretório Jobs, que tem a configuração de todos os jobs que vocês vão programar para executar. Um diretório Jobs, o nome do Job, mais Workspace, que é onde ele coloca os arquivos-fonte que ele usa para compilar. E um diretório Jobs, nome do Job, Builds, que é o resultado das builds. Que pode ser um executável, um .exe, pode ser um jar, pode ser um war, depende do que o seu programa gera. Legal? Então, eu já tinha criado essa variável aqui. Vocês viram que antes não existia esse diretório. Agora, quando eu startei, ele criou um diretório Hudson, que tem aí tudo aquilo que eu falei. Se vocês entrarem dentro de Jobs, não tem nada. Quer dizer, não tem nenhuma tarefa ainda para o Hudson executar. Ou seja, ele não vai fazer nada. O próximo passo da gente é começar a criar tarefas. Antes disso, uma tarefa muito importante. A gente precisa habilitar a segurança no Hudson. Por quê? A configuração padrão é toda aberta. Então, se você publicar o Hudson na internet, qualquer um pode chegar lá, abrir o Hudson e começar a disparar as builds de vocês, que você não vai querer. Você pode integrar o Hudson com diversos dispositivos de segurança. Você faz assim. Vem aqui, gerenciar o Hudson. Configurar o sistema. Vocês podem ver que esse Hudson já está em português. Ele já tem uma tradução para português, embora a tradução tenha alguns probleminhas. Você pode ver que algumas coisas aqui estão em inglês ainda. Então, uma contribuição importante, se vocês quiserem dar para o projeto, é ajudar a configurar a tradução. Bom, para habilitar a segurança, eu coloco aqui habilitar segurança. E aí, eu posso dizer como eu quero o controle de acesso. Eu posso me ligar no LDAP, posso fazer de várias formas. Eu vou escolher essa aqui. Eu vou pedir para o Hudson usar um banco de dados interno e deixar que qualquer um se inscreva no Hudson. Pronto. Agora, ele vai estar seguro. Eu posso vir aqui e criar um usuário para mim. Vamos lá. Colocar uma senha aqui. Acabem o e-mail. Colocar o e-mail é importante pelo seguinte. Esse é o e-mail que o Hudson vai usar para se comunicar com você. Ele se comunica bastante, principalmente quando você quebra a build. Aí, você recebe vários e-mails. O Hudson avisando assim, bem educadamente. Você quebrou a build, por favor, conserte. Senão, você está prejudicando seus colegas. Alguma coisa assim. Vamos lá. É meio difícil ler o que está escrito aqui, mas... Será que é ó? Vamos ver. Não é. Ok. Agora, eu estou logada. Aparece o meu login aqui e o meu Hudson está seguro. Perfeito. Vamos lá. Agora, o seguinte. Como é que o Hudson vai se comunicar com o resto do meu ambiente na empresa? Se eu uso o Subversion ou uso o CVS, uso o Maven? Quem conhece o Maven aqui? Alguns aqui. O Maven também é uma ferramenta bem interessante, mas é muito complicado explicar agora. Mas a integração do Hudson com o Maven é muito boa. Então, quando você faz a compilação, ele automaticamente publica os artefatos do Maven e é muito fácil fazer um programinha em Maven aqui. Bom, vamos configurar isso aí, então. Como eu uso o Maven, eu vou configurar para mim. Vamos vir aqui. Vou adicionar o Maven. Se eu disser para ele atualizar automaticamente, ele vai fazer o download do Maven que eu não quero que ele faça agora. Então, eu vou dizer para ele pegar o meu Maven aqui que já está instalado e também pegar o meu JDK que já está instalado. Não vou querer que ele use outro JDK para fazer compilação. Então, aqui. Perfeito. Agora ele vai fazer a minha compilação com Java 6 e usando o Maven. Se vocês usassem outras ferramentas, .NET, Python, qualquer coisa assim, era só configurar os plugins corretamente que ele ia fazer a build também. Bom, e agora vem a parte interessante que é criar as tarefas. Eu vou dizer o que eu quero que o Hudson faça para mim. Vamos lá. Então, vou criar uma nova tarefa aqui. O nome da tarefa vai ser teste, que é um projetinho que eu já tinha feito antes, que é esse projeto que está aqui no diretório. porque esse projeto não tem nada, é só um projeto em Java compilado com o Maven e ele é, na verdade, um Hello World simples. Então, não tem como errar, não tem como falhar a compilação disso aqui, certo? Bom, vou dizer que esse é um projeto Maven 2, tá? E pronto. não preciso fazer mais nada. Ah, tem uma coisa importante aqui. Eu vou dizer para o Hudson que não é para ele ficar guardando todas as compilações antigas, senão ele pode ficar guardando isso para sempre. Eu vou dizer que eu só quero que ele guarde as três últimas construções que ele fez, senão vai estourar meu disco rapidinho aqui. Eu posso dizer também para ele guardar só dos últimos sete dias, por exemplo. e eu vou dizer também que eu quero que ele faça a compilação a cada um minuto, tá? Para fazer a cada um minuto eu tenho que colocar essa expressão aqui, cinco asteriscos que está aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer copy paste que é mais fácil. Ok, isso aqui diz para o Hudson faça uma build a cada um minuto. Claro que na vida real você não vai fazer isso, né? Porque geralmente se faz de uma em uma hora ou uma vez por dia, depende do quanto seu projeto muda. Mas eu pedi para fazer de um em um minuto para a gente ver a build quebrando aqui mais fácil. Bom, está ali a minha build e ela está cinzinha porque ainda não executou nenhuma vez. Eu vou mandar ele executar a mão aqui uma vez. Opa, o que aconteceu? Está vermelho e tempestade. Essa tempestade aqui não é porque ele dá a previsão do tempo, tá? Embora aqui em São Paulo geralmente estaria assim, né? Mas isso aí é porque as últimas builds falharam. Conforme as builds vão tendo mais sucesso a previsão do tempo ali vai mudando até ficar ensolarado que é quando o projeto está estável e todas as builds estão passando. Por que que falhou? Vamos descobrir. Aquele reload estava super certo, não tem como dar errado, né? O que que eu faço? Eu venho aqui na última build que falhou e vou ver a saída. O que que ele disse? Que ele procurou lá no workspace que é onde ele compila e não achou o código fonte. Está certo, né? Porque eu não configurei o subversion, não disse de onde que ele ia pegar o código fonte, então tinha que falhar mesmo. Bom, como eu não tenho o subversion aqui tem um truque que eu posso fazer. Vamos lá. O código do projeto está aqui, né? Eu vou fazer copy disso aqui. Copiar isso aqui. Lembra que eu falei que os jobs ficam aqui? Está vendo? Ele até criou para mim. dentro do workspace não tem nada, não tem código fonte. Eu posso fazer um paste aqui, colocar meu código fonte aqui e agora quando o Hudson compilar ele vai pegar o código desse diretório que eu criei. Então, quando você está testando é uma boa forma aí para enganar o Hudson e pegar o código fonte. Vamos tentar de novo? Vou rodar aqui de novo. Build está rodando. Está aparecendo ali. Está demorando um pouco mais agora. Se eu clicar aqui eu até consigo acompanhar o login em tempo real. Quer ver? Aí, ó. Dá para ver toda a saída do console e você vê o que está acontecendo num job que está rodando lá no seu servidor alguma coisa assim. Ó, sucesso. Funcionou. Vamos voltar lá. da refresh aqui. Olha só. Agora já não está mais com raios e trovoadas, né? Já tem um solzinho aparecendo e ficou azul a bolinha. Azul significa que a minha build passou. Tudo bem até aqui? Entenderam o conceito? Legal. Bom, o próximo passo para o Hudson ficar divertido é você começar a instalar plugins. O Hudson tem plugins, uma biblioteca absurda de plugins e é muito fácil de instalar. Simplesmente você vem aqui no gerenciar Hudson. Vamos ver onde é que estão os plugins, gerenciar plugins. Aqui aparece os plugins que já vêm instalados por default e se eu clicar aqui em disponíveis eu consigo ver todos os plugins que estão disponíveis. tem plugin para verificar a qualidade de código, tem plugin para deixa eu ver o que mais, para fazer para avisar de formas diferentes que a build quebrou, para mudar a tela do Hudson, tem plugin para tudo. Eu vou instalar um aqui bem inofensivo que é o Chuck Norris para o plugin. Vamos começar a deixar divertido o ambiente de trabalho. Ninguém disse que trabalhar tem que ser uma coisa séria o tempo todo. Clico aqui em instalar, está instalando aí, ele vai fazer download da internet, espero que eu esteja conectado aqui. Pronto. O plugin só vai estar disponível quando eu reiniciar o Hudson. Então, para a Hudson, começa de novo. Alguém sabe quem é o Chuck Norris ou ele é muito antigo para vocês? Nunca ouviu falar no Chuck Norris? Nossa, gente. Conta para ele quem é o Chuck Norris. Sim, sim. Ah, bom. Não, não é possível. O que faz esse plugin do Chuck Norris? Vocês viram que aqui no Hudson, dá para enxergar que tem aqui assim uma foto do Hudson que é um mordominho ali e quando você entra na build, aqui, está aparecendo aqui atrás, tem um mordomo aqui atrás. Esse é o logo do Hudson, tá? Mas um logo muito mais interessante é a gente ter o Chuck Norris na nossa, dizendo como é que foi a build, certo? Então, o que é que eu faço? Eu instalei o plugin, eu posso vir aqui no meu projeto, configurar o projeto, e bem aqui embaixo, activate Chuck Norris. Salvar. Beleza, ó. Quando a build aparece correta, ele aparece assim. Vamos quebrar a build só para ver o que acontece? Eu vou apagar essa aspa aqui, meu código fonte, e isso deve quebrar a build. Ó, já quebrou. Legal, vamos entrar lá de novo. ali, ó. Já está com outra cara. Conforme ela vai quebrando, ele vai ficando mais furioso. E tem sempre uma frasezinha aqui do Chuck Norris, né? Que vem daquelas frases famosas de codificação do Chuck Norris. Tá? Cada um, cada build vai ter uma frase diferente aí. ver se eu pego aqui outra. Ainda está com a mesa. Beleza. Bom, esse é um dos plugins do Hudson, esse é um plugin quase inútil, mas é só para vocês verem como é que funciona. Existem plugins bem mais sérios e mais úteis do que esse aí. Vamos lá. Eu mostrei para vocês como é que instala um plugin, só que nós como programadores e hackers, a gente não vai ficar só nisso, né? Vai esperar que todo mundo crie os plugins para a gente, né? Programador de verdade faz os seus próprios plugins, não fique esperando pelos outros. Então, vamos lá. Como é que a gente faz um plugin para o Hudson? É bem fácil. Se você está usando o Maven e eu aconselho que vocês usem, senão fica muito complicado, você tem que alterar um arquivinho ali chamado setis.xml que quem trabalha com o Maven sabe o que é. Mas é um arquivo xml de configuração, lá no site do Hudson diz direitinho o que você tem que colocar nele e aí você executa esse comando ali, mvn, hpi, dois pontos, create. Vamos lá? Nossa, criar um plugin aqui, assim ao vivo, vamos ver se vai funcionar esse negócio. Deixa eu abrir uma outra janelinha aqui. vocês conseguem enxergar a janela? Ok, aqui está o Hudson, então vou fazer aquilo lá que mandava, mvn, hpi, hpi, hpi de Hudson plugin, tá? Create. Certo? Vamos ver o que acontece, vamos ver se dá certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, demonstração é sempre complicada, né? Bom, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no repositório do Maven, que é aquele lá, e ele está baixando tudo o que ele precisa para fazer esse plugin para mim. E ele já vai fazer um plugin, vai deixar um plugin pronto que eu posso executar. Posso mudar o código e fazer alguma coisa de útil, ou deixar só o código que está lá, que é praticamente um hello world, tá? Primeira coisa que ele me pergunta é qual é o grupo ID do meu plugin, que é um identificador do grupo. Então, por exemplo, eu vou colocar que é os plugins da Campus Party. Então, BR com Campus Party. Beleza. E aí ele pede para você dar um nome para o seu plugin. Que nome a gente pode dar para um plugin do Hudson? Eu vou chamar de Edison, porque tem o Edison e Hudson, né? Daí fica legal. Então, vamos lá. Pronto, criei o Edison. O que acontece? Naquele diretório lá, vou voltar, ele criou um diretório Edison aqui, e dentro desse diretório já tem todo o código do meu plugin. O principal é aqui, aí você já começa a ter que saber Java, mas é você mexer nessa classe aqui. Aqui ele criou um hello world builder, mas você vai ter que criar uma classe igual a essa, que ela estende um dos, vou voltar aqui, um dos pontos de extensão do Hudson. Porque o plugin você faz para ele se intrometer em alguma tarefa do Hudson e fazer alguma coisa extra. Por exemplo, você está fazendo uma build e você quer que no final dessa build ele se deu certo a build, ele mande um e-mail para o seu chefe dizendo, olha que funcionário bom que eu tenho na empresa, porque todas as builds dele passam e se quebrar ele não manda nada. Esse é o plugin que eu gostaria de fazer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que interferir no passo de build, que é um ponto de extensão que tem, que é executado logo no final da build. Tem outros pontos de extensão que é no momento da configuração, quando desliga o Hudson, quando liga o Hudson. Então, tem vários pontos de extensão, estão todos descritos aqui, você só escolhe qual é o ponto de extensão que você quer criar e coloca lá o seu código. E aí, você tem que compilar o seu plugin com esse MVN Package e instalar. Então, vamos lá. Colocar aqui MVN Package. Compilou? Opa, deu erro, o que aconteceu? Eu tenho que entrar dentro do diretório do Hudson para fazer isso. Vamos lá. Ele vai compilar o plugin e isso vai gerar um arquivo com a extensão HPI. É esse arquivo que eu tenho que instalar lá no Hudson. Está compilando. Esse computador é muito lento para mim. Vamos lá. Além de criar todo o código-fonte, ele tem também toda uma parte de interface que você cria com o Velocity. Então, você pode colocar novas partes da interface, mudar totalmente a cara do Hudson se você quiser. Passou? Perfeito. Vamos instalar? Gerenciar Hudson. Quem é que sabe o que eu tenho que clicar aqui? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Gerenciar plugins. Perfeito. Vou vir no avançado. Como o meu plugin não está lá no repositório do Hudson, eu tenho que colocar ele à mão. Tenho que fazer um upload. Então, vamos fazer um browser aqui. Achar aqui o meu arquivo que eu coloquei em conferências, campus party, Hudson, Hudson, target, está aqui, edson.hpi. É esse o arquivo que eu quero mandar lá para o Hudson. Fazer o upload. E agora eu tenho que reiniciar o Hudson para tudo funcionar. Bom, o que esse plugin faz é meio que nada. A única coisa que ele faz é colocar uma caixinha de um checkbox lá na configuração para você dizer se você quer que o Hudson diga hello world em francês ou em inglês. É outro plugin meio inútil. É mais inútil que o plugin do Chuck Norris. Vamos ver se funcionou. Gerenciar Hudson. Configurar o sistema. Em algum lugar aqui. ele deve ter colocado onde é que foi. Vamos ver aqui. Voltar nos plugins que é mais fácil. Está aqui. Está aqui o nosso plugin. está instalado está ativo aí. Perfeito. Agora o mais interessante quando você começa a trabalhar com o Hudson é que ela pode ser uma ferramenta bem interessante para você aumentar a produtividade da equipe e deixar o ambiente mais relaxado também para o pessoal interagir mais. por exemplo o Hudson sempre manda um e-mail para quem quebra a build mas ele não sabe quem quebrou a build ele sabe quem mexeu no código desde a última build que passou até a última build que quebrou. Então ele manda um e-mail para todo mundo que participou daquela build. Então se eu estou trabalhando estou eu um outro colega e outro colega trabalhando no mesmo projeto nós três colocamos código no código fonte no repositório de código fonte se a build quebrou com certeza a culpa é de um de nós três não é de mais ninguém mas todos nós três recebemos um e-mail do Hudson com o log dizendo o que aconteceu. O que acontece? A equipe naturalmente começa a participar mais para corrigir o mais rápido código porque quanto mais tempo você ficar com a build quebrada pior para todo mundo porque o código não está compilando você não consegue trabalhar. Então uma coisa que muita gente faz que eu fiz também lá na minha empresa é implementar um negócio chamado jogo da integração contínua. Existe um plugin do Hudson para isso também que é o seguinte você vai lá coloca esse plugin e aí quando você tem esse plugin cada pessoa que participou de uma build que deu certo ganha um ponto. Certo? mesmo que você não fez nada de errado você ganha um ponto. Cada vez que quebrar uma build todo mundo que participou dessa build perde 10 pontos mesmo que você não seja o culpado. Tá bom? Então qual é a ideia? A ideia é que não basta você só fazer o seu trabalho direito você tem que incentivar as outras pessoas a não quebrarem também porque senão todo mundo perde pontos. E aí isso vai fazendo um ranking e no final do mês a gente dá um prêmio para o primeiro colocado. Quem paga esse prêmio para o primeiro colocado é o último colocado do jogo da build. Certo? Então ninguém quer perder ninguém quer quebrar a build. O interessante desse jogo esse jogo é uma técnica de computação social de tentar usar o computador para influenciar alguns comportamentos sociais. Antes de ter esse jogo lá na empresa a gente chegou a ter 70 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto. Então é muito código sendo comitado todo dia. E a build quebrava 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 e ninguém consertava e ninguém se preocupava muito com isso. Durante muito tempo a gente tentou conscientizar os programadores da importância de compilar na sua máquina antes de mandar para lá passar os testes tudo. A gente fez o possível ameaçou de demissão ameaçou de morte fez de tudo ninguém estava nem aí. Aí a gente colocou o jogo automaticamente as quebras diminuíram absurdamente sendo que a empresa não teve nem custo nenhum porque quem paga o prêmio ainda é o último colocado não é nem a gente. Aí um dia desses eu estava passando lá na empresa entrou um rapaz novo para trabalhar e tinha uma menina dando treinamento explicando para ela como é que funcionava para ele como é que funcionava a coisa aí ela estava dizendo assim então quando você for fazer alguma coisa de código você tem que me avisar antes para eu arrumar o banco de dados porque senão quebra a build e você perde 10 pontos e eu também quer dizer aquela motivação a gente não pode quebrar porque senão o código vai ficar quebrado vai atrasar o projeto ninguém está nem aí para isso agora perder 10 pontos e ter que pagar o prêmio aí todo mundo se preocupa. Então uma coisa interessante para você aumentar a integração entre a equipe e acabar tendo retorno de qualidade e outra coisa que você pode fazer é instalar um dispositivo de extreme feedback o que é isso? é um dispositivo físico que faz alguma coisa quando a build quebra porque senão o Hudson somando e-mail e só quem fica sabendo que a build quebrou é quem recebeu o e-mail o pessoal pode ficar quietinho ninguém dá bola para aquilo agora se você tem alguma coisa visual da empresa mostrando que a build quebrou além de ficar mais divertido você ainda faz todo mundo ficar sabendo que a build quebrou então já existem plug-ins do Hudson para esses dispositivos aqui que nenhum você encontra no Brasil pelo menos eu nunca encontrei um é aquelas bolas ali que mudam de cor então fica vermelha a bola quando a build quebra fica verdinha quando a build está o que? tem esses três ursinhos também que tem um plugin para eles que você pode mudar de cor conforme quebra a build e tem essa lava lamp aqui também que você precisa ter uma lava lamp que é programável e aí você pode programar um código já tem plugin para isso também para mudar a cor da lava lamp conforme está a build então imagina você coloca isso no escritório ou no seu quarto se você trabalha em casa até a sua mãe vai saber se a build quebrou vai chegar lá filho quebrou a build vai consertar não é legal isso? é bem bacana bom a melhor assim eu queria muito procurei já em vários lugares para comprar esses ursinhos aqui porque eu acho que ia ficar muito fofo lá no escritório e os meus programadores iam adorar se eu colocasse esses ursinhos aqui mas não achei para comprar então pensei vou fazer o mesmo já que não tem então me deram de brinde esse sunspot aqui que são uns sensorzinhos que ele tem um monte de coisa aqui ele tem um wi-fi tem sensor de movimento tem sensor de temperatura e tem umas luzinhas aqui que a gente pode mudar de cor via programação então pensei a forma mais fácil de eu conseguir fazer um plugin para o Hudson que se comunique é através do rss o Hudson a cada build ele publica um rss que você consegue consultar tá bom então se eu fizer um software qualquer que leia esse arquivo rss e mostra o resultado em algum dispositivo eu consigo fazer qualquer coisa certo consigo trocar a cor de lâmpada consigo fazer um monitor colocar um monitor lá que fica piscando posso fazer qualquer coisa vocês podem fazer um sistema para iphone para sei lá avisar se a build quebrou e tudo mais então é isso que eu vou tentar fazer agora vamos lá qual é a ideia a ideia que eu tenho aqui no sunspot isso aqui que é uma basezinha que está ligada no computador e essa base se comunica com esses dispositivos aqui que são wireless então eu tenho dois aqui vou colocar um aqui vou colocar aqui vamos tentar fazer funcionar com dois ver se funciona tá o que eu quero fazer se a build quebrar eu quero mudar a cor dos LEDs desse sunspot para vermelho se a build passar eu quero mudar a cor para azul então se tiver azul tudo ok se tiver vermelho falhou a programação no sunspot é feita com java ME que é a mesma linguagem que você usa para programar em telefone celular então quem sabe java ME ou sabe um pouco de java é relativamente simples vamos lá é primeira coisa é vou mostrar aqui para vocês o código que eu fiz que é esse aqui o Hudson Monitor se alguém tiver interesse depois manda um e-mail que eu mando o código para vocês o grande segredo é isso aqui eu tenho que conseguir ler esse RSS e aí eu pego esse RSS eu mando ele ler a cada acho que 30 segundos alguma coisa assim e aí eu leio esse RSS com esse código que está aqui embaixo aqui está processando em algum lugar aqui e aí eu vejo se passou se não passou e aqui em cima em algum lugar aqui eu mudo as cores do LED se eu passar um booleano verdadeiro eu mando o LED virar azul se não passar para vermelho a única coisa que eu preciso fazer é mudar o IP aqui porque eu estou em uma rede eu não sei qual é o meu IP nessa máquina vamos descobrir aqui o IP aqui é esse aqui peraí vou pegar o outro IP salvar isso vamos ver se esse RSS abre vou vir aqui no browser abrir uma outra janelinha colocar a sua URL colocar a sua URL está lá está vendo a minha última build falhou então mostra lá o ESS usando essa mesma técnica você pode fazer a integração do roots com qualquer coisa se você não tem um sem spot ou tem alguma outra coisa perfeito vamos consertar essa build para começar tudo azul acho que dá mais sorte então vou colocar a aspa lá de novo voltar aqui para o roots rodar isso aqui olha já começou a chover de novo vamos lá pronto a build está ok a gente pode começar primeira coisa para eu começar a usar o seu spot primeira coisa que eu tenho que fazer é compilar aquela aplicaçãozinha que eu fiz que eu até já deixei a janela aberta aqui para não perder muito tempo eu rodo só aqui ente switch com o ente que é aquela aplicação de build ele vai compilar e vai gerar um pacotinho que eu posso instalar no meu sans spot está compilado lá a aplicação espero que funcione aí eu venho aqui e vou rodar uma aplicação do sans spot que está aqui o spot manager o spot manager é a aplicação que me permite falar com essa base e fazer essa base mandar as aplicações para esses dois dispositivos que estão aqui ele inicia sempre com Java Web Start então ele vai demorar um pouquinho para startar daqui a pouquinho deve estar no ar Java Web Start para quem não sabe ela é uma aplicação que você tem um arquivo que fica na sua máquina mas cada vez que você inicia ela ele vai lá no servidor e vê se tem alguma atualização da aplicação e faz um download então você está com a aplicação sempre atualizada isso é muito legal quando você tem que distribuir uma aplicação desktop e você quer lançar atualizações e não quer ter que ficar mandando por disquete ou alguma coisa assim está demorando um pouco não sei se será que eu não cliquei vamos ver vou clicar de novo aqui para iniciar enquanto isso amanhã está às duas horas da tarde vai ter aqui acho que ali naquela área daquelas mesas eu acho não tenho certeza vai ter o está estartando aqui vai ter uma aula de como fazer codificação para a Sunspot então se vocês quiserem saber detalhes de como construir aplicações mais complexas que essa que eu fiz aqui que essa que eu fiz é muito simples amanhã vai ter uma demonstração ali vocês vão poder ver como é que faz esperar um pouquinho que vai iniciar quem vai dar essa palestra aqui é o Roger Brinkley que está aqui também ele está a semana inteira aqui já deu uma palestra ontem à noite e vai ensinar como é que faz para fazer a codificação tem coisas mais interessantes você pode fazer isso com isso você pode por exemplo detectar movimento quando você faz assim você pode detectar a temperatura se mudou a temperatura da sala pode detectar a luminosidade tem vários sensores aí dentro e como ele tem um Wi-Fi agora iniciou duas claro como ele tem o Wi-Fi a gente consegue se comunicar via rede deixa eu matar o outro aqui para não ficar dois iniciando agora vamos lá E agora eu não sei qual dos dois que eu matei. Vamos tentar de novo. Vamos for a speed aqui. Perfeito. Ok, vamos lá. Demorando, devia ter deixado aberto já. Tem que esperar um pouquinho. Uma coisa que vocês vão ver é que esse aparelhinho aqui não tem LEDs, como tem esse outro aqui. Porque esse aqui é uma basezinha que ela não é wireless. Ela só serve para se comunicar com os outros sunspots. A bateria dele é recarregável, então você tem aqui um... Você consegue ligar um USBzinho e carregar ele com esse mesmo cabinho que você liga nesse outro spot aqui. Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer que essa basezinha é uma base que vai se comunicar com os outros. Então, eu faço isso clicando aqui e dizer para ele iniciar uma base station que é compartilhada entre os dois spots. Perfeito. Está lá. Aí, uma outra coisa que eu preciso fazer é pegar e fazer um socket aqui para que essa basezinha possa se comunicar com a internet. Então, o sunspot se comunica com a base, a base se comunica com a internet e assim eu consigo chegar lá no Hudson. Perfeito. Agora, vem a parte mais complicada. Eu preciso mandar a aplicação para esses dois spots. Então, eu starto aqui uma aplicação chamada Solarium. O Solarium é a aplicação que tem que reconhecer esses dois spots aqui. Para fazer isso, eu tenho que mandar ele procurar por spots e quando ele está procurando, apertar esse botãozinho aqui que ele vai encontrar. Vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Perfeito. Ele já achou um deles. Eu vou tentar fazer ele achar o outro, porque é legal a gente fazer com dois. Senão, a gente faz com um só. Perfeito. Eu tenho dois spots aqui e aqui nesse terminal eu consigo mandar coisas para eles. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar a minha aplicaçãozinha que já está ali. Vou mandar para o sunspot. Mandar para um. Depois, eu vou mandar para o outro também. Vamos fazer de dois. Acho que eu nunca fiz com dois ao mesmo tempo. Não sei se vai funcionar. Vamos ver se vocês dão sorte ou não. Mandando via wireless. Primeira foi. Vamos mandar a segunda aqui. Está mandando para lá. E aí eu preciso mandar executar essas duas midlets. Quer dizer, fazer a aplicação e começar a executar lá dentro. Então, vamos estartar aqui. Ok, meus dois sunspots ali já estão com a aplicação rodando. Agora, aqui vou mandar executar aqui. E nesse outro aqui, vou mandar executar também. Uma coisa que você pode fazer para ver o que está acontecendo é clicar aqui e colocar esse Start Remote Printing. Você consegue ver a janelinha de log e ver tudo o que está acontecendo aqui dentro. Opa, funcionou. Luz azul. Vamos quebrar a build e ver se muda para vermelho? Vamos lá. Tira aqui. Para fazer mais rápido, eu vou rodar a mão. E dali uns 10, 20 segundos, o SunSport deve ir de novo lá no servidor do Hudson, pegar o RSS, ver se quebrou e mudar de cor. Já foi? Não. Bom, vamos ver. A gente pode acompanhar aqui pela janelinha. Ainda não foi. Opa, um já pegou. Muito bem, vocês dão sorte, hein? Funcionou de dois na primeira. Legal, gente. Então, isso que você pode fazer, integrar com o ambiente, se vocês tiverem mais imaginação, vocês podem integrar, por exemplo, com o Arduino, como o Vinícius mostrou ontem, e fazer um robozinho andar pela sala e tudo mais. E o Bruno vai me jogar para fora, então, só vou deixar aqui. É o contrário? Ótimo. Legal, a gente ganhou mais uns minutos para pergunta. Bom, para mais informações, página do Hudson, a Wiki do Hudson, onde explica como usar, a página do SunSports, onde você tem todos esses tutoriais, tá? Essa aqui é a página do Java Tools, que é essa comunidade que eu sou uma das líderes. A gente publica toda semana dicas de como fazer coisas interessantes, como, por exemplo, isso que eu mostrei aqui, e tem dicas, outras dicas interessantes, sempre ferramentas novas, que podem ajudar no desenvolvimento Java. Se vocês quiserem aproveitar, seguir o Java Tools no Twitter, a gente costuma cobrir conferências no mundo inteiro, tem sempre novidade, novos lançamentos de ferramentas, uma série de coisas. Bom, depois, quem quiser aplicar a apresentação, eu posso mandar, posso mandar o código-fonte também, é só mandar um e-mail, meu e-mail está aqui, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, vamos aproveitar que a gente tem aí uns 10 minutos ainda para pergunta. A integração do Hudson com o Visual Search Safe é perfeita? O plugin é bem feito? É beta? Como que tal isso? A pergunta é como é que é a integração com o Visual Search Safe. Eu nunca integrei com o Visual Search Safe, porque eu não uso, eu uso ou CVS ou SVN. Mas o plugin já está lá no Hudson há bastante tempo, desde as primeiras versões. Então, ele deve ser bem estável, porque já está muito tempo aí na rua. E os plugins do Hudson, em geral, você não tem problemas com eles. Quando ele vai lá para o repositório, ele já foi muito bem testado e funciona super bem. Além disso, o pessoal que trabalha com o Hudson é muito aberto, muito receptivo. Você manda e-mail para a lista e eles respondem na hora. Você abre bug no Bugzilla, eles dão um feedback na hora. O próprio programador que fez, o Hudson, que se chama Kossuki, ele mesmo responde muita coisa. Ele já veio para o Brasil várias vezes. Então, é super tranquilo, você consegue suporte muito fácil. Mais alguma pergunta? Ali no, lá em cima no cabeçalho do Hudson, tinha um tutorial. É sobre como fazer esses passos todos que você ensinou, ou uma parte. Lá em cima no Hudson apareceu um tutorial. Fiquei pensando, será? Onde você viu nessa página aqui? Não? Onde que você viu? Eu não entendi se foi aqui na apresentação. Ah! De tutorial. Ah, sim, sim, sim. Tem vários tutoriais do Hudson. Inclusive, tem um muito legal, que é um tutorial de como fazer plugins. Ele explica passo a passo, em muito mais detalhes do que eu mostrei aqui. E é muito fácil você ir fazendo. Você tem tutorial para tudo, de como configurar, tutoriais específicos para cada plataforma. Então, é muito fácil você se aprender. É uma boa aplicação, se você está querendo começar a trabalhar com open source, essa é uma boa aplicação para começar, porque a comunidade é super ativa, a aplicação é legal, você consegue fazer coisas divertidas para que os seus colegas gostem também. E acaba trazendo resultado também. Mais alguma pergunta, gente? Alguém usa integração contínua na empresa? O que você usa? Você usa o Hudson? Legal, já tem um, pelo menos. Pergunta aqui. Ah, você usa também. Você usa o Hudson também? Então, tem dois aqui, já tem dois usuários Hudson aqui. Vocês já desenvolveram plugins para o Hudson? Não? Ainda, né? Quem não usa, só uma curiosidade, quem não usa integração contínua, como é que vocês fazem nas empresas de vocês ou com os trabalhos de vocês na integração? Vocês sofrem muito? Tudo no braço? Como é que é feito? Às vezes, o mesmo código você acabou de atualizar, você deixou lá e esqueceu os 40 dias. E quando você voltou, você cobriu ele com um código ainda mais antigo que ele estava. É interessante que quando você coloca a integração contínua, a vida na empresa muda, tá? Você perde muito menos tempo tentando integrar o código um do outro. Primeira vez que eu trabalhei numa equipe grande, sem integração contínua, a gente começou a trabalhar, uma vez a gente levou uma semana inteira, todo mundo sem produzir código novo, só tentando fazer funcionar o que todo mundo tinha feito junto. Isso é muito tempo numa empresa, você perdeu uma semana, e quanto mais tempo passa você com o código desintegrado, mais caro fica para você integrar depois. Então, se você conseguir saber que deu errado todo dia, fica muito mais fácil. Gente, mais alguma pergunta? Se não, daqui a pouquinho vai começar a outra palestra. Hã? Vou fazer depois? Tá bom. Então, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam usar o Hudson lá. Muito obrigada.